Podia dar uma vaga pra cá, ó. NIP e Copenhague, velho. Pô, brincadeira. Não, mas lá é eliminatório, né? Não, chama um outro time aí, velho. Brincadeira, velho. Cara, é impressionante como a Marcela tem todos os times que são eliminados, você percebeu? Nossa, ela tava aí? Ela tava atrás de todos os times que tem eliminado, pô. Que prejuízo, velho. É, não é? Agora que eu reparei. Eu não queria falar. Porque eu tava reparando, mas eu não reparei muito. Mas aí agora aconteceu de novo, bicho. Olha só.